Quando a gente está posicionando a costura, quais são os efeitos que a gente não quer fazer com a nossa peça quando a gente está trabalhando com qualidade de impressão? Não tem um movimento de retração na nossa impressora 3D? Ela está fazendo a impressão, bonitinho, ela chega na parede externa, ela vai lá, puxa o filamento e ele desbloca, né? O rubrico vai de um ponto até outro, executando o movimento de viagem. A gente não quer que ela faça retração nunca na parede externa da nossa peça. Qual é o lugar que a gente mais quer priorizar quando a gente quer qualidade? É justamente a parede externa. Então a gente não quer que ela faça basicamente nada de movimento, seja movimento brusco, rápido, ghost, vibração. A gente também não quer que ela faça retração na parede externa da peça. Porque se ela começar a fazer retração na parede externa da nossa peça, e a nossa retração às vezes não está bem calibrada, enfim, mesmo se ela estiver bem calibrada, só do rubrico estar puxando o filamento, ele está ficando um pouco mais estacionário, ele vai marcar a tua peça, ele vai marcar a tua impressão. Só de ele se cruzar, terminar o loop, sem executar o movimento de retração, já vai marcar. Então a retração vai marcar mais ainda. Se você estiver fazendo a retração na parede externa da peça, ela vai marcar muito mais e você vai conseguir definir esses pontos exatamente por aqui.